Não posso dizer o mesmo. E aí, como é que tá? E aí, como é que tá? Acho que tá rolando. Eu vou dar uma observada. Vou deixar aqui o celular mostrando a live e vou continuar. E aí, como é que vai começar? Só tem um modo de saber. O que tá saindo? Contesta aqui. E aí, como é que tá? E aí, como é que tá? Olha, munição que soa o caramba. Muito bom, pô. Oxe, é melhor fazer isso. Olha pra aí, até isso aqui. O cara pega munição pra caramba. Deixa eu ver uma coisa aqui. É a cena, pô. A cena tem que rolar. Deixa eu aproveitar aí que eles vão fazer uma cena aí. Pronto. Vai rolar uma cena, né? Vai rolar uma cena, né? E aí, vai rolar uma cena. Sebastián está no cima. Cuidado, tem Dinahita. Um menos. Embora a carniça Eu vou economizar o que eu puder Porque vai ter um enfrentamento aí Poxa, miserável Peguei, foi dois Sai de perto, sai de perto Dura Dura Poxa, tive que gastar tudo, velho Fazer o que? Fazer nada Aí Passou Mas também gastei bala pra caramba, velho Ainda vou gastar mais Ainda vou gastar mais Siga por a esquerda Siga por a esquerda Siga por a esquerda Ah, já sei, já sei Cadê aquela metralhadura Ah, não, não é metralhadura Isso não é metralhadura, não Catarro Olha Deixa muita coisa, né, velho Eu ganhei muita coisa ali Meu Ano Ah 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 No Ah 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 Onde você vai, Joseph? Eu tenho uma teóra. Estamos movendo muito. Como se alguém nos estivesse controlando. E é praticamente impossível que nos orientemos nessa zona. Mas a luz do hospital psiquiátrico Beacon está sempre a longe. Esse traço ao que me encontraste enganchado, eu vi em vários lugares. Já, e eu. Parece que é exatamente o mesmo, mas não podemos estar seguros. Eu me engano que cada vez que me encontro um, parece que estou perto do faro. Poderia ser só uma coincidência, mas como eu disse, é como se tivesse alguém ali atrás dele. Então, você acha que temos que ir ao grano e ir direitamente ao hospital? Exato. Boa trabalho, detective. Parece que o lado direito é o caminho mais curto ao hospital. Boa trabalho, deixa eu colocar aqui a telinha. Não tenho né rapaz Eu tenho munição aqui Eles tudo reunido E aí Samui Ah eu sei o que eu vou usar Tranquilo Samui Tem pra atorar Tô aqui devagarinho nesse jogo Rapaz eu vou ter que comprar O O Easy Cap mesmo Ele não funciona não Tem que ser a V mesmo aquela jossa PS3 eu vou ter que Arrumar um Do PS3 eu vou ter que arrumar um Eita poxa Bota logo não ali Eita poxa Se lascou PS3 pô Eu vou ter que arrumar um Vai que vagabunda Ela vem Eu vou ter que arrumar uma tela Pô É no PS3 tem De novidade ali tem o Dead Space né 1 e 2 E o 3 Tem Red Dead Redemption 1 Que eu tenho Tem É Alice Madness né O problema é a tela Mas Eu vou ter que ver Tomb Raider já tenho Aquela Tomb Raider eu tenho Já zerei em live Aqui já No PS4 Tá pensando que eu não tenho Tomb Raider não é Eu tenho aquela mesma Tomb Raider Pra PS4 Preciso não Fazer ela no PS3 não Ali ó Novidade ali que eu posso jogar É Resident Evil Operação Raccoon City Tá ligado É Aquela Alice Madness As As Dead Space Eita tem um cara atirando Bicho e eu não tenho não Munição não Isso é uma merda Vem Olha ali ó Ele tá onde atirando Ele tá atirando Bicho Ixi Maria Quase que eu não consigo Ah ele pode passar Passar por debaixo do carro né Eu vou ter que montar um esquema De colocar uma tela extra Eu preciso colocar uma tela extra Só pra jogar o jogo E o outro pra deixar gravando Aí eu vou ver se eu monto um esquema Pra começar a Dead Space Porque eu quero deixar registrado Tanto a minha zerada De Dead Space Quanto a minha zerada De Alice Madness Aquele filho de rapariga Tá onde Ele tá ali ó Só que não tem como eu passar Eu vou dar um muro de Disso aqui véi O que me ajudou muito Foram essas bombas véi Sai daí Bandicorno As três Tomb Raider eu tenho A da ilha No PS4 A Rise E a outra Já joguei já Acho que tu não viu não Olha A bolsa de sangue né Que eu posso passar pro cara lá Rapaz Essas Esses explosivos que eu tenho Me ajudaram muito Viu Mãe aqui ó Quero ver como é que eu vou passar aqui Se eu tivesse como passar debaixo do carro né bicho Mas tem não Eu vou me lascar bicho Chegou Eu tô suando véi Aqui é fogo Eu não posso ligar nada Lá no quarto não Lá no quarto eu faço live E o ventilador não influencia não Como é que eu vou passar véi Olha aí ó É um calor bicho É um calor Pra eu Eu vou ter que usar Vou ter que usar Senão vai me ferrar Vai me pegar não Filho de rapariga Eu quero ver Caceta Bora Filho da beba Filho da beba Olha como eles são miseráveis Vai porra Sai do caminho Oxe Mas 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 Vou ficar perdendo tempo Tem que adiantar Porque ali eles não param de aparecer não Eles ficam vindo Pra cima do cara Eu tenho que ver um lugar Que eu vou colocar aquele monitor Pra poder ficar jogando Enquanto eu uso outro Pra coisa É porque Querendo ou não Pô gasta muita energia Tá ligado Eu fico meio assim Que o cara ligar um monitor Aí eu já tenho que ligar um adaptador Pra poder pegar um monitor de televisão Pra poder jogar Aí ele já pede uma fonte Pra poder você ligar o adaptador Fora que eu vou ter que gastar energia Com outro monitor Pra poder ficar ligado dois monitores É um gastinho do caramba O ruim é isso O ruim é isso É por isso que eu quero fazer lives específicas nele Não fica fazendo lives direto Agora se eu tivesse o Easy Cap Eu fazia lives de Mario Kart Double Dash Mario Kart Wii Mario Kart 2 Que eu gosto de Mario Kart 2 Que eu tenho lá Eu faria lives assim E você ia ver né O menu do Nintendo Wii e tal Você ia ver o menu do Nintendo Wii Ontem eu tentei jogar um pouco lá Só com a tela do OBS Eu fiquei com dor de cabeça Que tava puxando muito Tá ligado Tava puxando muito da vista Aquela telinha pequenininha Eu disse não Eu vou botar a tela do jogo A tela do videogame Todinha no monitor E a imagem eu passo com o splinter Que eu tenho um splinter Acho que é splinter Não é splinter não Acho que é splinter Que é uma peça que faz Reproduzir pra duas telas Ali já é uma fonte pra alimentar Outra é uma fonte O monitor já é outra fonte Imagina Meio mundo de coisa ligada na tomada É muita coisa Entender Isso é muito gasto de energia O ruim é isso O capítulo de hoje 5 Ele não vai ser muito longo não Eu vou adiantar no máximo Só mais esse capítulo Aí o... Esse aqui parece que é o 13 né O 14 e o 15 Eu deixo pra próxima Que eu vou ligar o PC Vou ver essa parada do PS3 Vou ver se eu ligo o monitor hoje E tento jogar um pouquinho Não, não, agora não Deve ter alguma coisa aqui pra eu pegar antes Eu tô zerando pela segunda vez No pesadelo Aí eu vou ver se eu jogo a... E vou ver se eu jogo a... Eu comentei até contigo Como é o nome? E vou ver se eu jogo a... The Last of Us Caramba Ah, eu sei que parte é essa Caramba Com suco em inglês vai ser melhor Eu morri tanto da outra vez Mas como eu tava te falando Eu coloquei em 480p E funcionou Apesar de que eu tô afim De jogar Alice Madness Sei lá o que é que eu jogo O que é que tu acha? Dead Space ou Alice Madness? Eu ainda acho melhor Dead Space primeiro O refúgio dele tá deteriorando Qual? Esse aqui? Por que tu enjoás, foi? Tu enjoou, foi? Esse aqui eu tô zerando Aí eu vou abandonar ele por um tempo E depois eu vou começar o 2 O Devil Ifeem 2 O 2 é que é bom Eu gostei muito Ele é ótimo, velho E a jogabilidade dele é muito boa No direcional você escolhe as armas R3 Você tem essa Essa mobilidade Olha o armamento que eu tenho São muitas armas Ele é muito bom É porque tem gente que não curte jogo sombrio Assim, né? Não é chegado Eu tinha medo Não vou mentir Mas Passou Olha ele ativando a bomba Safado Vou jogar só esse capítulo Que eu quero fazer uma live no PS3 hoje Eu vou ligar o negócio através disso aqui Essa pecinha aqui Deixa eu te mostrar Deixa eu pegar aqui Deixa eu baixar um pouquinho Eu vou usar essa pecinha aqui Pra poder ligar o outro monitor É um adaptador pra pegar Pra transformar monitor Em televisão HDMI pra VGA Olha aqui Tá vendo essa pecinha aqui? Deixa eu mostrar Essa pecinha aqui HDMI pra VGA É porque fica o contrário Aí Aqui É a entrada HDMI E a outra é de monitor Aí eu vou fazer o segundo monitor assim Aí vai ficar uma tela pro jogar E a outra tela pro OBS Entendeu? Baixar um pouquinho Isso aqui tá muito alto, véi Só que Haja cabo HDMI, né? Um cabo HDMI Pra ligar o monitor Um cabo HDMI Pra ligar o videogame E um cabo HDMI Pra ligar A placa de captura USB E as E as E as Os cabo HDMI Que eu tenho aqui São as porcaria Deixa eu ver Vou fabricar, vê-se Eita Sem querer Eu fabriquei De leste, né? É porque isso aqui Não é Isso aqui Não é nem É terror, tá ligado? Mas Não é real Eles estão Tipo Sedados Eles estão dormindo Tipo Numas capsulazinhas Eles não estão Essa cidade mesmo É imaginária Tudo é imaginário Mas é tipo aquele sonho De Freddy Krueger Se morrer no sonho Morre na vida real Não é isso Se morrer no sonho Morre na vida real Aí a merda é essa Mas eu gostei muito Desse jogo Tanto é que eu tenho ele Pra PS3 Pra PS3 E Aquela velha safada Não, não, não Tu não gosta dela não, né? Ela é cínica, né? Ela é sonsa, né? Não, sabe por quê? Porque Você pode não gostar dela Mas Quando ele precisar De ajuda Pra salvar a mulher dele Ela vai Ela vai mandar a gente Pra ajudar Ela vai mandar a gente Pra ajudar ele Ela vai dar uma mão a ele Tá vendo tu Que ela não é tão ruim assim? Ela é cabulosa Mas Vai jogando aí Que tem Tu vai saber Tu vai saber Sobre a Lisa É interessante A história da Lisa E E a Tucky Com toda a ruindade Ela Ela vai ajudar Ela vai mandar A galera dela Ajudar ele Com toda a doideira Ela gosta de Ela gosta do Deacon Bateu até em mim Caceta Bateu em mim Essa jossa Aqui o do tiro de Magno Não quero nem saber Vai de Magno Aquele bicho ali Não é pra se brincar Não Esse bicho aqui Bora cabra safada É tu mesmo Eu nem brinco contigo Se não morro Vai Vai Caceta E agora Vai me matar Cabra safada Menino Menos outro Rapaz Rapaz Vai me matar Esse nojento Viu Agora Lisa é crucial Na história Meu filho Venha meu amor Venha Só no que Que eu esqueci Que eu tava Com soco inglês Eu tô com soco inglês Bicho Tu quer me enfrentar Com soco inglês Eu morri tanto aqui Da outra vez Mas com soco inglês Não dá pra ficar morrendo Não Daqui a pouco Eu termino essa live Eu só joguei Pra poder Adiantar um tiquinho Tem que olhar Pra ver se eles estão Vindo pra cá Olha Desarmando armadilhas Ainda tem uns bichinhos Aqui eu vou criar Eu prefiro usar isso aqui A soqueira A soqueira É soqueira Né bicho A minha filha A minha Vizinha A filhinha dela Nasceu hoje Eu nem esperava Bestinha Rapaz Olha A soqueira A soqueira Olha Aquele cara ali Se vier Vai levar A porrada Te preocupa Com Lisa Não Oxi Ainda tem água Pra rolar Com Lisa O que ela não podia Era continuar Morando com Com aquela Velha safada Capaz de não ter Mais bicho Nenhum aqui Mas Não vou confiar Não Agora Eu nunca pensei Que eu ia gostar Desse jogo Visse Dessa Days Gone Eu comprei ela Porque um O pessoal dizia Que era muito bom Né Aí eu tava Trabalhando Com grana Eu comprava O cara trabalhando Com grana Eu vou comprar Aí eu aproveitei A gente vê mesmo Que ele é um zumbi Da coração Ele não vai se levantar Eu acho que eu matei Todos Quando o cara Tá com muita munição E muita arma Forte Acabou Não Não Viva Às vezes Eu fico Cego Ó Eu passei De primeira Diferença Da outra vez Eita Esse é aquele Bicho Arrastando Né Ui A quem tá Vindo pra cá Ai Nojento Tem que ir Ver se não vai vir Ninguém Né Ah É o cara Da É o cara Lá Do coisa Da outra vez Eu deixava ele me ver Sem querer Pensava que ele Ia ver De todo jeito É não Você pode esperar ele sair Aí você vai E segue Aí ele vai se embora É só não deixar ele te ver Porque se ele te ver Tu mata ele Ele fica voltando Se ele não te ver Pronto Agora não é bom demorar Muito não Pega o que tem que pegar E vai que embora Se eu demorar Muito capaz dele Voltar Vai 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 logo Antes que ele volte Se ele voltar Eu vou ter que dar Um carreirão Isso aqui Não dá pra passar Não Você dá pra passar O O O ácido Queima Pronto Consegui A primeira vez Que eu joguei isso Eu me ferrei Pô Eu pensava Que não dava Pra passar Sem ele ver Não Era só esperar Gastava bala Que só o caramba Que eu saia correndo Caramba Tô com grana Pra dar Um up Aí Aqui Acho que vai ter Munição De magno Sabe Que que eu tava Jogando Eu não sei Se tu viu Lá nos meus Vídeos Super Mario World 2 A ilha Dos ioshis Tu não viu Se não Que eu tava Jogando Não Eu joguei O primeiro Mundo Eu tô Pra continuar Agora Eu tô pensando Se eu faço No youtube A continuação Até porque Eu jogo Pra lá Ou se eu faço No coisa Porque não dá Público A galera Não Não me acompanha Mas Eu tô fazendo Ela Tá ligado Eu comecei A A Super Mario World 2 Tinha que Demostrar Que Ele É Que Manda Suelta El anzuelo E deixa Su víctima Trastornada Sus trampas Profanas Quando me Pasou A Mis Ojos Se Abriu Pude Verlo Pero Ya era Muy tarde Tenía Que Saber No Debía Conocer La Verda Detective Castellanos Senhorita Dígame Me estoy Volviendo Loco Para Sobrevivir Uno Debería Plantearse En Quien Confiar Oxe Eu vou Pegar Enfermeira Tatiana A Enfermeira Tatiana Não É Desbundada Não Viu Tem Até Bunda Ela Tem Até Uma Bundinha Físicas Tá Tudo Completo Ah Não Menos Esse Daqui Teria Que Ser Mais Isso Aqui Que Imobiliza Isso É Bom Pra Poder Enfrentar Aqueles Bichos Lá Pra Imobilizar Eles Por Mais Tempo É Bom E Quando Você Congela Ele Fica Mais Tempo Paralisado Né É Bom É Bom Não Não dá pra pegar isso na hora, quando a gente entra. Já vai pra cena lá. Já salvou. Sim, peraí. Deixa eu combinar algumas coisas aqui. Hum. Ótimo. Aquele que congela, eu prefiro guardar ele pra... Eita, filho da mãe. Droga. Ah, é pra se lascar, né, bicho? Só merda mesmo, bicho. Só pra lascar o cara, bicho. Eles vieram tudo pra cima de mim, aí saíram tudo explodindo por cima de mim. Só não matou porque eu tô com a resistência do... Só não mataram porque eu tô com a resistência do caramba. Era bom que tivesse uma seringa pra compensar que eu perdi. Sem essa lanterna é um brilho do caramba. Olha, tem munição de pistolinha aqui também. Melhor atirar porque depois essa jossa... Ah, eu acho que não vai ser tão fácil, não. Ainda tá faltando uma parte aqui que eu tô ligado. Ux, eu pensei que eu ia passar fácil. Passar uma ova. Tenho os cabeça de cofre ainda. Ux, tá bom. Quando eu passar dessa parte aqui, tá bom demais. Eu vou fechar. Não tem nada. Eita, ainda bem que eu vi isso aqui, ó. Olha. O negócio tá chutando garrafa. Seria tão bom se fosse fácil de passar aqui, né? Cabeça de cofre atrás dele, ó. Esse ruve que é um cabra safado, véi. Uma vez eu tava sem munição. Aí eu tava com um monte desse negócio que eu tinha desmontado. Aí eu sem munição, sem munição. Espera aí. Eu acho que tem um negócio aqui que eu pego que fabrica aí. Eu peguei e fabriquei. É ruim isso aí, ó. Aí vai me fazer... Armadilha, armadilha. Pai, que merda. Vem embora, cara. Vem embora. Fila da Mãe Vai pra lá, bichigueto Oxe, olha pra aí, bicho Matou o filho de rapariga Ficou ali prendendo o caminho, véi Oxe Eu me arreto com essas coisas O cara querendo passar E o filha da puta ali, parado, parado E lascando o pé dele Aí ia ficar na alma e ia morrer de todo jeito Passa, bichiga Tu não sabe passar não, é? Oxe, mas não é fogo, é? Da primeira vez que eu joguei em pesa dele isso aqui No entanto eu passei, bicho Passei de primeira Eu não sei se se der tiro Ele se direciona pra outro lado, eu não sei Ficou ali Perigua Eu pegen Ainda bem que tem esse corpo, né? Eles batem nesse corpo e voltam. Isso, batam no corpo, batam no corpo. É bom arrastar o corpo assim, ó. Arrasta o corpo assim e eles vão batendo no corpo e voltando. Vê que estratégia eu tô fazendo aqui. Tô levando o corpo, ó, na frente, ó. Poxa, não usa não, é? Vai, 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 vai. Ó a demora, ó a demora. Só pra poder dar tempo de bater em mim. É, é, é. Só pra dar tempo de bater em mim, tá ligado? Vai logo, caceta. Termina logo. Passei de segunda. Pronto. Tô com medo pensando em usar logo isso, porque se aquele bicho der uma chapuletada em mim, vai dar certinho ele na cabeça. Cadê? Eu tô com dois, né? Dá pra usar um. E agora eu vou usar o quê? Eu vou ver se paraliso ele e derrubo. Só quero terminar esse capítulo pra fechar. Ele me viu, ó. Tu outra vez? Vai, cara. Tu tá andando no meio das carnes? Oxi. Vai. Bora, cara. Ah, desativou aquela jossa. Quer me matar mesmo, né, bicho? Bora, inferno. Ó pra aí, velho. Vai matar. Vai matar. É uma jossa mesmo, viu? Sabe o que foi que o jogo fez? Ele desativou o atalho que eu coloquei da arma. É quando eu botei pra usar a arma no atalho, ele não tava usando. Tem hora que no nervosismo eu faço isso ou parece que é sacanagem do jogo que faz por mim. Ele tira o atalho da arma que eu vou usar. Aí eu nervoso, o bicho em cima de mim, eu fico sem reação. O que é isso? Não está essa merda desativa. Bora, cara. Bora, cara. Sai daí, cara. Vai-te embora, carniça. Eu vou ficar agachando bala, eu podendo dar murro de soco em inglês, né? Oxi. A apelação do... Eu acho engraçado quando a galera chama o nome dele, né? De Cão Sanjão. Tu já chegasse na parte do general? Que ele vai atrás de notícias da esposa. Da Sarah. Aí tem um general lá. Engraçado, tu assistisse boa parte da minha live de Days Gone e já se esqueceu isso aí. Eu vou fechar aqui. Eu vou terminar já, ó. Olha. Pronto, eu vou fechar aqui o capítulo. Eu vou conversar com a minha mãe e daqui a pouco eu vou pro PC. Eu vou ver essa parada do... Eu vou ver essa parada do... Eu vou ver a parada do monitor. Eu vou ativar aquele monitor e vou ficar testando. Mas eu tô pensando em já começar a Dead Space hoje. Jogar nem que sejam uns dois ou três capítulos. Eu vou me despedindo por aqui. Vou deixar a cena e... Mais tarde eu volto, o PC. Leslie pode ir a casa? Pode coger o trem para chegar a casa? Não, Leslie. Hoje não. Me... Protegerás? Sim. É o meu trabalho. Bem, bem, bem. Quando eu chegue a casa, se... Surpreenderá. Não é sua culpa. O sinto. Para. Não entende. Não sabes em que se convertirá. Lo sei. Lo he visto. Não entende o que quer Rubik. Não entende o que quer. Quere a Leslie. O que? Tem que terminar os deveres? Não te faça o gracioso. Tenho ordens. Não deixarei que se leve a este chico. Leslie é o único que... A... O que? A... A... Não! Não!